Olá, muito bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu vou mostrar aqui para vocês as ferramentas do Lightroom que vão deixar suas fotos muito mais profissionais. Poucas pessoas utilizam e os grandes players do mercado, os grandes fenômenos da fotografia usam e você também tem que usar. Chega de enrolação. Bom, coloquei aqui uma foto de uma debutante muito bonita, por sinal, numa foto que tem vários erros aqui, alguns erros de enquadramento e tal. Tem um pessoalzinho sentado ali atrás, que na hora de ter feito essa foto eu poderia ter colocado ela aqui na direção desse casal e tal. Mas enfim, eu fiz, né? Ela tem algumas sujeirinhas aqui, tem o casal aqui para a gente tirar e tal. E eu vou fazer isso tudo no Lightroom. Além das configurações normais que nós temos aqui, ó, vou puxar aqui um pouquinho o Realce para aparecer mais o Sol, ó. Vou abrir aqui um pouco, vou fechar um pouquinho aqui a sombra, vou fechar um pouquinho aqui os tons brancos, né? Vou aumentar aqui um pouquinho o Clarity, aumentar aqui a vibração, aumentar um pouquinho aqui a exposição para dar uma clareadinha no rosto dela. Vou puxar aqui as curvas para cima. Além dessas que a gente já conhece, vou aumentar aqui um pouquinho a saturação do laranja, do amarelo, do vermelho. Aqui na luminância eu vou puxar um pouquinho o laranja para cá, ó, para deixar ele mais escurinho e tal. Além dessas, né, que a gente já conhece, eu estou falando desses camaradas aqui em cima, ó, que é o filtro radio... Que é a remoção de manchas, filtro radial e esse aqui que é o degradezinho, que é bonito pra caramba, e o pincel de ajuste. Agora eu vou mostrar como você pode utilizar esses caras aqui para transformar a sua foto, deixá-la com uma cara muito mais profissional. Primeiro, começando aqui pelo enquadramento, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, para jogar ela mais para a linha, para o ponto aqui dos terços, né? Vou diminuir aqui um pouquinho, diminuir aqui mais um pouquinho, levantar aqui, pronto, já joguei ela aqui na ponto, num ponto de interesse da foto. Vou abrir aqui um pouquinho, tá? Beleza, já melhorou, já melhorou um pouco, ainda não é perfeito. Verifico aqui se a linha do horizonte está bem alinhada, ó, está bem retinha, ok. Depois disso eu vou pegar aqui o filtro radial para sumir aqui com a sujeirinha, é só você clicar em cima do que você quer tirar, ele vai pegar um espaço para clonar aqui em cima, ó. Então eu posso pegar aqui bem próximo para não ter muita diferença de luz. Vou tirar agora esse casalzinho que está aqui namorando, isso aqui não é um ensaio de casal, dá licença, meu. Aí é com vocês, se vocês quiserem tirar pombo também, né, pombo preto na foto, fica parecendo uma cumba. Essa do olho não precisa, esse do filtro graduado, ele é um degradê, né, que ele faz, ele faz esse tom do claro para o escuro, ou vice-versa. Ou nesses casos, como tem um sol aqui que já é redondo, você pode usar o filtro radial, ó, que ele faz a mesma coisa, só que de forma circular. Ó, aí você pode abrir aqui assim no sol, ó, pode aumentar a saturação, ele só vai trabalhar aqui dentro, tá. Uma coisa importante que eu sempre deixo é a difusão aqui alta, né, no máximo, para ele não fazer essa roda, essa circunferência aqui muito forte, né. Se você tirar, você vai ver a linha, ó. Então eu não quero essa linha, isso aqui não é um boquinha. Então eu aumento aqui, ó, a difusão para ela suavizar na borda, aumento aqui um pouquinho a temperatura para ficar mais forte. Aqui na cor, ó, que está em zero, eu vou botar uma corzinha alaranjada, pronto. E aqui no desembaçar, eu vou puxar aqui no negativo, para ele borrar um pouquinho mais, tá certo? Posso ampliar aqui, posso aumentar mais a saturação, diminuir um pouquinho a exposição, acho que aqui, acho que aqui está legal, beleza? Agora, a gente já fez isso, vamos ver aqui, pressionando Y, nós já vemos a diferença na foto, ficou bem mais viva. Agora eu vou usar aqui o pincel, ele já tem algumas configurações do Lightroom que ele traz pronto para você usar. Prontinho, já fica aqui, já bateu no liquidificador e já deixou aqui pronto. Se você clicar aqui em cima, nesse botão, ó, essa setinha exposição, tem aqui um sistema, ó, clareamento de dentes, só que ela está sem o dente aqui, né? Não dá para usar. Mas tem o suavizador de pele, esse primeiro aqui, inventaram agora há pouco tempo, ele é um pouquinho mais suave, né? Só que esse aqui, que foi o primeiro, ele é mais agressivo, ele limpa mais, né? Então, ó, vou puxar aqui o zoom e vou passar aqui na pele, olha só que diferença, ó, ó. Vou passar aqui, verifique como é que está aqui o fluxo, se está no máximo, né? Se você não quiser, no máximo, você pode usar ele mais baixo, mas eu aqui, eu quero botar bem forte para que você veja a diferença que ele faz. Ó, estou suavizando a pele dela, ó, deixando um pouquinho mais, mais suave, ó, olha só. Como que tem diferença? Estou passando aqui na pele. Eita. Vou passar aqui assim, no pescoço, ó. Agora eu vou passar no rosto. Olha como que ele vai suavizar a pele dela, ó. Olha que bacana. Deu uma suavizada, né? Ó, evite de passar nas arestas, tá? Ó, tá? Evita de passar nas arestas. Se por acaso você passou, é só segurar o Alt, que aí aqui, ó, no meio da circunferência vai ficar o negativo, tá vendo? Aí você pinta onde você não quer, que é para tirar. É um sinalzinho de menos, que é para tirar, ó. Então, se você tiver na dúvida de onde você passou o pincel, é só pressionar a letra O. Ele vai pintar assim de vermelho, ó, para você ver onde que está. Aí, por exemplo, se eu quero tirar, quero pintar aqui, ó. Se eu quero tirar daqui dos cílios, ó. Eu venho aqui e tiro. Aqui, deixa eu aumentar o fluxo do negativo também. Ó, aqui na sobrancelha eu não quero. Eu não quero. E aí ele vai lá e limpa, segurando. Só manter o Alt pressionado. Depois é só pressionar O de novo, que ela deixa de ser aquele avatar vermelho. E aí, reparem que a gente passou esse suavizador, né, ó. Vamos ver o antes e depois aqui. Reparem que também perdeu um pouco de peso na foto, né. Perdeu um pouco de brilho, né. Ele ficou meio opaca, né. E aí a gente tem que corrigir isso com essa própria ferramenta aqui de pincel. Você vai clicar aqui em novo, ó. Que é pra criar um novo pincel, tá. E aí você vai vir aqui na opção, ó. Onde tem essa setinha. Vai abrir aqui. E vai escolher a opção sub-exposição. Que é pra clarear. E aí você vai passar naquele... Aqui ele vai fazer o Dodge & Burn, ó. Aqui assim. Dá uma clareadinha aqui no olho. Aqui no olho. Aqui, ó. Justamente onde... Onde tirou. Onde eu perdi o brilho, né. E não poderia ter perdido. Ó, aqui. Aqui assim no pescoço. Aqui dentro da boca. Aqui no nariz. Aqui a pontinha aqui da testa, ó. Justamente onde não poderia ter perdido. Aqui assim no braço, ó. Aqui. 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 Ok? Depois você vai clicar aqui de novo em novo. E aí vai fazer agora o... Sub-exposição. Sub-exposição. Você pinta aqui. Vou dar uma bronzeadinha aqui, né. Na bochechinha aqui. Desse lado. Estou fazendo o trabalho do... Dodge & Burn. Aquele que eu fiz lá no Photoshop. Que eu ensinei. Agora eu estou fazendo no Lightroom, ó. Olha que bacana. E aí, se você tiver com mais tempo. E for um pouco mais caprichoso. Você pode tentar pintar aqui dentro também do olho, ó. Aí é com você. Eu estou sem o meu... A minha mesa digitalizadora. Então, estou fazendo no mouse, né. No mouse é bem mais difícil. Ó. Aqui, aqui. Vou fazer no corpo aqui dela também, ó. No braço. Em volta aqui. Do ombro. Opa. Errei. Seguro o Alt. Tiro. E pá. Pum. Que assim. Curecidinha na barriga. Em volta do braço. Posso dar uma... Forçada aqui na roupa também, ó. Pá. Isso tudo só usando o pincel. Eu fiz o tratamento aqui do rosto. Eu vou só voltar com o radial aqui rapidinho. Que eu vou pegar aqui o... Esse... Ai, remoção de manchas. Vou tirar aqui essa espinha dela, ó. Tá? E aí, se você for um pouquinho mais... Tiver mais tempo e... Quiser remover tudo, você pode fazer normalmente. Como se fosse o Photoshop aqui, ó. Pá. É lógico que no Photoshop é muito mais rápido, né? Mas... Também dá pra você fazer um belíssimo trabalho de tratamento aqui. Feito isso, vamos ver aqui o antes e depois. Olha só. Ela como é que ficou bem mais viva aqui. Né? Vou diminuir aqui, ó. A foto como é que tá bem mais viva. Dá pra vocês uma técnica. Dica extra. Que vale o like agora aí. Se escurece aqui na exposição totalmente o processo. Aí o que vai acontecer? A debutante vai ficar... Meio que... No escuro. Aí você vai lá. Vai pegar o radial aqui assim, ó. E... Vai vir por cima de geral aqui. E vai fazer aqui uma circunferência meio tortinha pra cá. Aqui assim, ó. Tá? Tá? Ele vai vir com as configurações que a gente usou da última vez. Para isso você segura o Alt. Vai aparecer essa escrita aqui. Redefinir. Você clica em redefinir. Ele vai zerar aqui tudo. Aí você vem aqui na exposição. Dá uma clareadinha aqui, ó. Na exposição. Ó. Nesse mesmo filtro radial, tem uma opção aqui embaixo escrito pincel. Você clica nele. Ele vai continuar usando o radial. Só que agora ele vai se transformar num pincel. Que aí você dá um cliquezinho aqui, ó. Só pra... Pra... Pra luz... Vir do céu. Do sol. Entendeu? Ó. Se achar que clicou muito, tu... Volta aqui, ó. Segura no Alt. Eu vou tirar um pouquinho aqui o fluxo, ó. E vou dar uma... Vou dar uma... Um toquezinho aqui assim, ó. No rosto. Ok. Beleza. Olha como é que já ficou bem mais bonito. Vou puxar só um pouquinho aqui o realce. Olha como é que já ficou... Cagou bem mais peso aqui. Agora, dica extra 2. Vem aqui embaixo. Aumenta aqui a nitidez, ó. Um pouquinho. Pra ela ganhar mais peso. Diminui aqui assim, ó. Na vinheta de corte. Pá. Você aumenta aqui assim a difusão. Tá certo? E aqui embaixo, na calibração... Você vai vir aqui na versão 5 atual. Tá? No vermelho primário, você vai dar uma puxadinha aqui, pra direita. Botando mais ou menos em 13 positivo. No azul aqui na matriz, tu vai puxar pra 13 negativo. É o inverso do vermelho. É como se fosse um... Vai pra lá, que eu vou pra cá. E daqui a pouco, você pega aqui no vermelho e puxa só um pouquinho... Só lá um pouquinho mais... Acá? Mais ou menos, ó. 5. Quando você pressionar o Y... Cara, olha a diferença dos dois. É grotesco a diferença. Agora, dica número 3. Ou 4. Sei lá. O verde é o oposto do magenta. O azul é o oposto do amarelo. Eu vou nos tons claros. Nos tons claros, eu vou jogar um azulzinho. E nos tons escuros, eu vou jogar um amarelinho. Aqui nos realços, eu vou puxar aqui, ó. No oceano. E vou aumentar aqui a intensidade do oceano. Deixar a foto um pouquinho mais friazinha. E aqui nas sombras, eu posso vir aqui no amarelo pro laranja. E dar uma puxadinha aqui na mesma intensidade de 10. 10, porra. 10. Cara, eu fico puto com light. Não vai 10, não, ó. 10, animal. Tá bom. Fica em 11. Focke me there. De novo, antes e depois. Foto tá. Pisca, não tá não. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a exposição. Beleza? E pra melhorar, pra deixar ela com bronzeado mais bonito. Dica número 5. Você vem aqui em curvas. Vem aqui no RGB. Vai na opção vermelho. E dá uma puxadinha aqui pra cima. Bem pouquinho, bem pouquinho. Não é isso aqui, não. É um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui. 2,7. 3,1. Olha isso agora. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Eu vou disponibilizar esse arquivo aí pra vocês. Tá? Em JPG. Vou disponibilizar essa foto aí sem tratamento pra vocês. E vocês podem me marcar lá no Instagram. Sei lá. Onde vocês quiserem. Se vocês quiserem praticar aí essas ferramentas que eu expliquei aqui pra vocês. E quiserem me marcar lá. Podem me marcar. Tá bom? Então... Ah, faltou uma coisa. Já desce um like aí. E se você ficou até aqui nesse vídeo. Eu sei que o vídeo é longo. Mas se você ficou até aqui. Eu tenho um presente pra você. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Escondido. Escondido. Tá? Escondido. Eu vou deixar pra você um link. Pra você baixar uns presets de presentes. Preset de presente. Que eu vou deixar assim. Eu vou escrever assim. Nosso segredinho. E vou deixar lá embaixo da descrição. Clica lá no link. E baixa os presets gratuitos. Que eu vou deixar pra vocês. Um grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. Fui.